Opa! Aqui, quem fala? Flávio Peralta. Sabe da onde? Aquele projeto maravilhoso que chama Amputados Vencedores. Esse é o maior projeto que eu e a Jânia e o Vinícius temos. Sabe por quê? Porque aquele projeto é fantástico, maravilhoso. Ah, fala do bug pra eles. A gente tá em Natal e tem que comer o bug. Fantástico, cara. Aquele projeto Amputados Vencedores a gente ajuda as pessoas no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Você não tem noção. Recebeu mais de noventa e nove países dentro do site. O que deu no dia do Roberto Carlos? Mais de noventa e quatro. No dia do Roberto Carlos, sabe quantas visitas deu? Sabe quantas visitas? Vinte e quatro mil e quinhentas visitas. Agora, por que deu visita no Roberto Carlos? E a gente tem a matéria lá? Porque a gente tem uma matéria fantástica, feita pela Jânia Peralta, uma matéria exclusiva, dizendo o seguinte. Se você sabe que o Roberto Carlos é amputado, tá aí, meu amigo. Então, nós estamos aqui hoje, fazendo essa gravação. Nós estamos tentando falar onde? Aqui, ó. Natal, Rio Grande do Norte. Tá uma lua negra. Tá uma lua aqui forte, meu amigo. Uma lua forte. Tá pegando fogo. Eu já dei um rolezinho na piscina aqui, já vi que é acessível pra mim. Porque todo lugar que eu chego, eu olho, dou uma analisada. Porque é assim, né? Pra você entrar, né? Pra entrar é fácil. Pra mim sair é um pouco complicado. Então, eu tenho que dar uma analisada no projeto. Ontem a gente foi fazer um passeio pra onde, meu amor? É, Lagoa de Arituba. É, Lagoa de Arituba. Tava bom lá, tava gostoso. Que coisa vindo aquele lugar. Aquela lagoa maravilhosa, aquela lagoa maravilhosa. Sabe por quê? Porque aí eu posso entrar lá dentro, eu ando à vontade, eu entro, desmergulho, vou, volto, entendeu? Porque o mar não, o mar não. Você entra um pouco, você sai, você volta, né? Tem que dar aquele equilíbrio, você entendeu? E aí nós estamos aqui fazendo uma pesquisa. E eu vou gravar um vídeo exclusivo pra vocês. Em todos os lugares que eu chego, eu presto atenção nos banheiros que eu vou, se ele é acessível. Eu presto atenção na cama que eu tô. Por quê? Porque se eu tô numa cama e eu vou levantar de doido pra ir no banheiro, às vezes a luz vai estar apagada. Então, eu olho, presto bastante atenção o que vai ter no meu caminho pra mim não trombar. Por quê? Porque o equilíbrio é nas pernas. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. E aí ontem, lá em Lagoa de Arituba, eu tava aguardando o Vinícius, encontrei um bugueiro lá. E eu vi algumas fotos na internet que tem alguns buggies. Na realidade, o que é esse bug? Esse bug, ele é adaptado. Mas por que ele é adaptado? Porque quando você anda no bug, você anda lá atrás, as suas costas não ficam assim, ó? Você fica assim, não fica? Balangando pra lá e pra cá. Então, você imagina eu balangando pra lá. Se eu fizer um balango pra trás, eu vou fazer um balango e vou parar lá do outro lado, não é verdade? Eu não vou conseguir segurar. Aí eu fiquei pensando, né? Puxa vida, é complicado, né? Só vou ficar sentado naquele banquinho ali da frente do bugue ali. Aí eu vou ficar sentadinho assim, parado, assim, né? Com aquela cara, assim, né? Com aquela cara. Falei, ah, vou dar um jeito. Conversei com o cara, falei, viu? Fala, tem uns bugues diferentes aqui? Ele falou, tem. Aí eu falei, tem uns bugues o seguinte, que quando você tá sentado atrás, tá vendo o encosto da cadeira aqui, ó? Ó, você fica aqui, meu amigo, ó. Aí você faz assim, ó, puf, fica sossegadão. Ergue o pezão lá, pode ficar sossegado. Quer dizer que eu posso sentar, eu posso andar ali tranquilo, entendeu? Tranquilo, de boa. Que não vou ter perigo de cair. E aí, o que eu pensei? Falei pra gente, olha, vamos fazer uma gravação no nosso canal. Esse bugue, ele não é só adaptado pra nós, que somos pessoas com deficiência. Como eu, que não tenho os dois braços, com algum cadeirante. Esse bugue, ele é adaptado pra quem? Pra idoso, aquelas pessoas que estão com aquela idade mais avançada. Aquele parente que você quer trazer pra praia a sua mãe, a sua avó, você pode trazer, você chega pra ela e fala, mãe, vó, tem um passeio exclusivo pra você fazer em Natal com um bugue adaptado. Sentou ali, ó, fica tranquilo, ó. Vai ficar de boa. Já a pessoa, sua mãe e sua avó, sentada ali, de boa, tranquila. Você imaginou a alegria que ela vai ficar, entendeu? Então eu vou botar a matéria, eu vou botar um título bem bonito lá pra vocês assistirem, tá bom? Mas Flávio, acho que você podia dar uma dica pra gente pra pessoa. Eu vou dizer assim, eu não gosto muito de usar Uber quando eu chego em aeroporto. O aeroporto aqui de Natal é longe pra caramba. Então, vale a pena você gritar e se ir de lá. Então, é uma dica bem importante que a gente fala, né? Às vezes, quando você chega em um aeroporto, Natal, Fortaleza, etc, etc, etc. Aqui, o aeroporto, ele tá um pouco longe de Natal. Então, o que nós fizemos? Nós alugamos, é, nós pegamos um taxista, uma SPI, ele cobrou 90 reais pra trazer a gente, entendeu? Até o hotel. O Uber dava em torno de 80, 85 reais. Aí, eu, no meu caso, tá? No meu caso, como eu viajo bastante, como eu ando muito, eu prefiro pegar um táxi. Porque, como eu faço palestras de segurança, trabalha, a Jane faz, a equipe dela faz. Eu prefiro pegar o táxi, porque eu sei que eu tô mais seguro. Não, nada contra a Uber, tá bom? Pelo contrário, eu quero que o pessoal trabalhe bastante mesmo, que todo mundo sabe das suas necessidades. O aeroporto é muito longe. Às vezes, você fica ali chamando, você tem que esperar. É muito complicado lugares longe, distantes, você sempre tá chamando o Uber. É verdade, e quando você sai de férias, você chega naquela ansiedade, né? E quando você chega pra trabalhar, eu percebo que todo mundo que chega no aeroporto, as pessoas não têm paciência, querem aquela rapidez. E o nosso avião gastou uma hora, chega se cansado, com fome. Saindo atrasado de Guarulhos. Então, é uma boa dica, você pode dar uma analisada. Entra ali dentro, pergunta ali quanto que é o Uber, é o Uber tanto. Pergunta quanto que é um táxi, entendeu? Faz a sua pesquisa de preço, tranquilo. Use o Uber, use o que você quiser, à vontade. Mas eu tô bem na expectativa. Eu tô querendo fazer esse passeio de bug aí. Ontem foi bem legal essa lagoa. Lagoa de Arituba, hein? Anota esse nome, Natal. Pode passear, que é uma delícia. Pra quem tem problema de andar, de caminhar. Dá pra chegar perto da Nagô, ele pode sentar. Não tem aquele mar pesado. Não, e legal que tem essas cadeiras boas, né? Ah, são vários bares lá. Aí a gente pegou o restaurante, que tem essas cadeiras bonitas aqui de... Ah, essas tramas. Com mesa, bem bacana mesmo. Foi bem joia, viu? Valeu a pena. Uma comida, gente. Um filé mignon do lado, gostoso demais. A macaxeira aqui, a mandioca. Show de bola. Flávio, tá, tchau, pessoal. Eu que eu vou desligar. Eu voltei. Vocês estão perguntando onde será que ela tá, né? Ela tá aqui do lado. Ela tá tomando sol dela aqui. Falando, é, eu não vou levantar aqui de jeito nenhum. Mas valeu, galera. Abraços. Flávio Peralta, Jani Peralta e Vinícius Peralta. Amputados os vencedores. Porque a vida continua. Tá aí, Feliz Natal. 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 Feliz Natal.